Oi amigo, bem-vindo ao outro vídeo de hoje. Estou já indo até depois do filme. Desenso de minha final, dividi até depois do filme. Vamos ver os vídeos. E esse amor em mim sobreviveu até depois do filme. Sejam bem-vindos ao nosso show. Chegamos! Me abraça, eu adoro! Quero falar sobre nós dois. Sei que já chegou ao fim. Mas você de mim não sabe tudo. Falou que tudo que eu vivi pareceu não existir. Diz pra mim se não há nada mais. E esse amor em mim sobreviveu até depois do filme. Então eu te chamo. Mas sua voz aqui Desapareceu Estou sozinha Tantas declarações de amor Estou eu Ao te ver partir Você não era o melhor pra mim E eu tenho só o que sou E o que eu sinto já não é tão bom Me diz se eu devo te esquecer Esquecer você Esquecer você Olho nos teus olhos E beijo em mim E tento ser forte Aceitar e seguir Mas eu não me encontro sem você aqui Tenta me ouvir Tente falar sobre nós dois Tente falar sobre nós dois Mas sei que já chegou ao fim Diz pra mim se não há nada mais Não há nada mais Ainda te amo Ainda te amo Sobreviveu Até depois do fim E então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu Estou sozinha Ainda te amo Só vocês Ainda te amo E este amor Em mim Sobreviveu Até depois do fim E então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu Estou sozinha Em mim Oh, sim Oh, sim Estou sozinha Em mim Sejam bem vindos ao nosso show Foi feito especial para vocês Really nice video song See you in next video